Os dinossauros vivem livres entre nós, mas precisam se adaptar para sobreviverem. O mundo em que eles estão agora é diferente. Está evoluindo, passando por mudanças que nunca enfrentou antes. O existir é aceitar que esses animais têm as mesmas necessidades que nós. As dúvidas e debates seguem sem respostas. E as opiniões continuam divididas. As intenções dos humanos são honestas. Eles estão tentando proteger a vida selvagem pré-histórica. Mas há um lado muito mais sombrio nisso tudo. Oportunistas que compram e vendem dinossauros como se fossem produtos. Há um preço para restaurar o equilíbrio. E às vezes temos que confiar em outras pessoas. Querendo ou não. Dá só uma olhadinha. Está vendo o que eu estou vendo? Não, não as terras que, se me permite dizer, são uma baita de uma pechincha. Não, o que eu vejo são oportunidades. Olha, as oportunidades só viram vantagens quando estão nas mãos de quem sabe o que está fazendo. Aham, mesmo? E vocês sabem? Para falar a verdade, ainda estamos aprendendo, mas... Acho que você vai ter que confiar na gente. Confiança é uma coisa que você tem que conquistar por aqui. Não vem de mão beijada. Não estamos te pagando só pelas suas habilidades aéreas, senhorita Watts. Você dá conta do recado? Eu sempre dou. E estamos aqui na DLC de Malta. A DLC do filme Jurassic Dominion. Assim como... Eu acho que, na verdade, é uma sequência da DLC do Jurassic Dominion. Aí eles criaram essa aqui justamente para ter mais dinheiro, né? Vocês sabem como é que é o negócio. E, bom, estamos aqui então na nossa épica DLC de Malta. Vamos iniciar aqui como de costume do canal. Vamos só analisar aqui o começo, basicamente as primeiras... Basicamente os primeiros minutos da nossa DLC. Aí se se interessarem, tem na Steam e também em outras plataformas. Vamos começar aqui então. Vamos iniciar. De começo a gente tem que consertar algumas coisas. Basicamente a gente tem que ficar dentro do veículo, pelo que eu entendi. Aí, ó. Já consertamos aqui. Eu acho que para cá. Ali, estou vendo. Tem o gerador. Beleza. Aí. E, pelo visto, tem a galeria também. A galeria que fica geralmente perto das jaulas. Ó. Tem uma indicando aqui para frente. E tem uma aqui do lado, ó. Bom, acho que é essa aqui, será? Aí, pronto. Foi. Eu estou iniciando aqui junto com vocês, então tudo é meio que novidade. Tem que colocar eles dentro do cercado. Basicamente a gente vai ter que procurá-los e trazê-los para cá. Ali em cima dá para ver que tem o símbolo dos dinossauros selvagens, então é para cá. Eu acho que são esses aqui, ó. Já localizei. Estavam bem pertinhos. Como é que eu vou fazer agora? Utilizar o binóculo? Ou não? Ah, aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é o enviar. Aí, perfeito. Olha só. Haha. Vamos empurrar aqui os... Eu acho que são os Stigmolux. Acredito eu. Vamos lá. Podem ir. Eu tenho que cuidar para eles não baterem em mim, né? Eu acho que vai dar certo, ó. Eles estão entrando. Perfeito. Está todo mundo indo para lá. Aê! Foi! Maravilha. Bem fácil até. Ok. Temos que construir aqui um centro de aquisição. Vamos lá. Agora podemos nos livrar aqui do veículo. Deixa eu ver aonde que eu vou colocar isso aqui. Será que tem algum lugar determinado? Pelo que parece, não. Acho que eu vou colocar aqui, ó. Meio que perto desse cercado, porque pode ser útil para o futuro. Está construindo aqui. Pronto. Perfeito. Agora é só esperar. E aí, ó. Está finalizado. Então nós temos aqui já o comércio de dinossauros. Uma coisa bem nova para o jogo, que é bem interessante. Cuidado, nem todos os vendedores são confiáveis. Hum. Beleza. Provavelmente esses anúncios que aqui está falando, deve ser alguma coisa meio absurda. Tipo um dinossauro super barato ou super caro. Ou, de repente, ser algo aleatório mesmo. Eles simplesmente não entregarem, né? Como acontece na vida real. Estamos aqui dentro da área de comércio já. Olha que legal. Tem até avaliação aqui, ó. É mercado livre agora, velho. O Shopee. Com certeza, eu acho que esse aqui é um péssimo vendedor. O cara tem 15 de 100. Tá, vamos lá então. Eu acho que eu vou pegar esse Ovi Raptor. Acho que vai ser bem interessante. Ovi Raptor. Um dininho novo aí. Vamos comprá-los. E já colocá-los aqui em uma área pronta. Ih, rapaz. Não tinha uma área pronta aqui maior. Tinha essa aqui, né? Mas infelizmente está meio quebrada. Vamos colocá-los aqui então. Aí, perfeito. Aí, estão chegando agora os Ovi Raptors. Ó, que bonitinho. Caraca, muito lindo. Cheio de pena. Aí, pronto. Emplumadão. Caraca, muito massa, galera. Sério. Tá indo pra lá agora. Daqui a pouquinho chega... Ah, estão chegando já. Perfeito. Olha esse aqui. Ele é meio roxo. Ó, que maneiro. Caraca. Altos Ovi Raptors. Diferentes. Ó, esse aqui é roxinho. Com os detalhes meio que marrom ali em cima. Um laranja também. Bem legal. Caraca, muito massa, galera. Ok, estão chegando mais aqui. Esse aqui... Esse aqui é meio cinza verde, parece. Acho que é cinza, na verdade. É que não dá pra ver, porque agora já tá ficando mais escuro. Eu só tenho que verificar também o que eles precisam. De habitat. Pra não ficar aquela coisa chata, né? Ó, folha baixa e carne. Carne já tem. Folha baixa eu vou espalhar bastante aqui. Acho que tá perfeito agora. Vamos ver. Cadê? Aqui, ó. Ah, muito bom. Maravilha. Só tem que colocar mais uma comida pra eles ficarem realmente felizes. Claro que os Ovi Raptors, na verdade, eles são onívoros. Mas eu acho que se eu colocar o cabrito e com essas plantinhas também fica tudo tranquilo. Agora que está de dia, já dá pra enxergar muito melhor as cores dos nossos Ovi Raptors. E olha esse aqui. Verdinho, galera. Muito bonito. Tem um outro aqui que eu achei bem legal, que é esse aqui, ó. Ele tem uma pluma azul bem na ponta ali e na cabeça. Ficou muito show. Comentem aí quais dinossauros vocês mais gostaram dessa DLC e também as cores. Lembrando que vai ter um vídeo aí ao qual eu mostro todos os dinossauros. Então não perca. Pode ser que nesse episódio não apareça, né? Até porque a gente não vai fazer o episódio completo. Mas daí fica pra um próximo vídeo, que sairá no mesmo dia. Fique ligado. Eu peguei aqui um contrato livre de doença. Já vai acabar, aliás. Isso aí vai dar um dinheiro legal pra gente. E eu também estou quase conseguindo colocar todos aqui com 90%, que é muito bom. Eu só tô tentando identificar o que exatamente os Stigmolochs estão querendo. Tipo, tem água já. Eu não sei por que eles estão reclamando. Acho que eu vou ter que aumentar mais aqui, sei lá. Vamos ver. Perfeito. Os nossos Stigmolochs estão agora com 90%. Na verdade, 100% aqui de conforto, né? O que é muito bom. Agora precisamos nos preocupar com os visitantes. Eu acho que, na verdade, não tem conforto aqui de visitante, porque não tem, né? Nada pra eles se alimentarem. Então, vambora. Tentar colocar alguma coisinha aqui pra eles. Um serviço... Só tem um pequeno aqui. É, serve já. Eu acabei voltando aqui no comércio e eu acho que eu vou tentar comprar um listrossauro. E tem uns aqui que tem uns preços bem legais. Tipo esse aqui, ó, 213 mil. Esse outro de cima, 325. Acho que, de repente, a gente pode pegar esse aqui, que vale mais a pena, né? Do que comprar dois por 213. Esse aqui são cinco. Caraca, isso aqui tá parecendo Black Friday já. Sério. E agora que eu tô pensando um pouquinho mais a fundo, será que não é meio errado a gente ficar comprando dinossauro, né? Eles deveriam ficar livres, sei lá. Dá uma cadeia. Mas vamos comprar esse aqui mesmo? Perfeito. Vamos lá? Vamos colocá-lo, acho que junto com... Será que eu coloco junto com os Spak? Eu não sei. Acho que dá pra fazer, galera. Vamos colocar junto com os Spak. Só torcer aqui pra eles não atacarem. Aí, estão chegando agora. Maravilha. Eu vou dar uma olhada. Eu deveria ter verificado antes se os Spak deixam... Tipo, não ficam violentos. Mas eu acho que não. Ó. Ih, rapaz. Ah, a preferência, né, galera? Só a preferência. Sauropo, Desanquilosaurus, Tegossaurus. Vamos ver como é que vai ser o comportamento com o Listrossauro. Ah, galera, eles não fazem mal pra ninguém. Olha só. Só pra humanos, na verdade. Quero ver pegar essa referência. E pelo que eu estou vendo aqui, eles não gostam de Obiraptor, Carnivorous e Terry. Com o Stigmoloch, parece que é tranquilo. Não tem problema nenhum. Tá, aquele ali tá parado. A galerinha tá aqui. Eu tenho que verificar o conforto deles. Vamos ver. A população tá aumentando. Fibra. Acho que eu vou colocar fibra aqui. O problema é que eu não posso atrapalhar os Stigmolochs. Aí, ó. Um pouco mais de fibra. Só esperar ficar 90%. Perfeito. Aí, ó. E os Stigmolochs estão 100%. Não alterou nada. Muito bom. Conseguimos colocar os dois aqui no mesmo habitat. As duas espécies, né, diferentes. Perfeito, galera. Agora vamos focar aqui nos nossos visitantes, porque a gente precisa. Eu já contratei alguns cientistas para começarem a pesquisar, né, algumas coisas que a gente pode fazer para os nossos visitantes. Para ter mais conforto. E olha só. Os Listrossauros aqui chegando. Que bonitinho, galera. Eita. Ah, estão fazendo carinho ali um no outro. Olha só. Ah, galera. Muito legal. Passou ali do lado. Maneiro. Ó, saíram agora. Estão brincando bastante, né. Temos aqui o Stigmoloch, que está pertinho aqui. O legal é que eles se toleram, então... Ele está feliz, ó. Que bom. Ainda bem. Aí, perfeito. Temos alguns banheiros aqui disponíveis. Já vou colocar um bem aqui, ó. E o que mais a gente tem? Ó, tem hotel. Vou colocar o hotel... Acho que é aqui, porque fica visível. É bom colocar perto onde tem cercado de dinossauro. Que daí o pessoal gosta de ver, né. Fica perfeito, galera. Não tem erro. Acho que aqui foi. E aqui também. Aí. Agora o conforto do pessoal vai aumentar. Eu acho que, na verdade, a gente também deveria... Vou colocar o abrigo bem aqui, porque ele fica no meio, né. Mas eu acho que a gente deveria colocar algumas coisinhas aqui perto do hotel. Tipo, mais banheiro pra cá. Lanchonete, principalmente. Porque isso vai aumentar bastante o conforto aqui dos visitantes. Ó, já está aumentando com o banheiro. Aparecer alguns contratos aqui. Adquirir mais espécie no comércio. Vou fazer esse. Até porque eu tenho que conseguir mais, né. Não tenho o que fazer. Falando nisso, eu já vou aqui no comércio. E já vamos tentar comprar alguns outros dinossauros. Vamos ver. Precisamos de carnívoros. Nossa, tem esse aqui. Mas é 970. Acho que eu vou falir, assim. Eu vou pegar de Lofossauro. Vamos lá. Vai ter que ser, galera. Aí, estão chegando aqui. Maravilha. Vamos deixá-los descendo ali agora. Só vou colocar um pouco de carne aqui, que eles vão querer. E eu tenho certeza, já conheço, né. Como encher de água e encher de árvore. Que é o que eles mais precisam. Colocar aqui mais algumas coisas. Acho que tá tranquilo agora. Só encher de água. Vamos lá. Colocar uma água aqui. Uma água pra cá. Pronto. Maravilha. Aí, perfeito. Eu acho que vai ficar legal pra eles. Só tem que verificar o conforto aqui melhor. Área, população, floresta. É, foi o que eu imaginei. Eles precisam de floresta. Já consegui deixar aqui os nossos dilofossauros com 100%. Eles estão felizes agora. O que é muito bom. E eu acho até que eu já vou ficando por aqui. Já consegui mostrar um pouquinho da DLC. Espero que vocês tenham gostado até. Então, não se esqueça aí de deixar seu likezão. Principalmente, também ativar o sininho. Os outros dinossauros eu vou trazer num próximo vídeo. Então, fique atento aí no canal. E eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Conseguimos ver até o oviraptor. E também o listrossauro aqui. Eu nem sei mais onde eles estão. Porque eles são baixinhos. Aqui, ó. Muito legal. E fiquem aí atentos, então, pro próximo vídeo. Valeu a todos. Deixem aí um likezão. E um comentário. Caso tenham gostado. E o que mais gostaram aqui da DLC. Valeu. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.